Fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, bom mercado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, valeu, braço, estamos de volta para mais um vídeo e hoje galera, um vídeo um pouco diferente, vou estar jogando um jogo da Netmarble, aqui o Iron Throne, beleza, o trono de ferro, a gente vai estar jogando aqui, vamos testar aqui ao vivo para a gente ver como é que é, né, ao vivo não, no vídeo, e eu quero ver como é que é o joguinho, eu vou estar jogando esse jogo no BlueStacks, fica melhor para mim capturar aqui, tá galera, vou estar jogando tudo aqui no BlueStacks, acho que estou clicando nesse botão, fica em tela cheia, é isso mesmo, e vamos estar fazendo um teste aqui do Iron Throne para a gente Descadência do primeiro-cântico, você finalmente veio, meu nome é Jorya Drago, muito tempo atrás, em uma paz, por favor, A legenda foi verdade. Meu Deus, você precisa de um comandante para ele. Cada herói tem uma habilidade especial. Caramba, você ainda não sabe o que significa perder. Bem feito. A sua velocidade de construção aumentou. Agora, o nível da cidadela, o nível da cidadela. A velocidade de construção aumentou. Agora, o nível da cidadela, o nível da cidadela está aumentando. Essa ideia é um improve, inclusive, a energia do nível da cidadelaanto. A artilagem a treinar esteja mudou com a minha empresa. Acho que tentem relacionar com isso. Vou aumentar seu nível de cidadela. Continua a desenvolver seu castelo por seguirem o... Não esqueça de aclarar seu lançamento. Não esqueça de aclarar seu cartão. Tem um monte de item. Já catei alguma coisa. Não tenho o que. Não tenho o que. Como é que eu vou upar essa carlinha, isso aqui? Ah Parei de nível 2, eu não tenho Ah, tem sim, foi É só upar aqui, ó Pronto Pronto, ó isso Ó o soldado aqui, mano Os caras ficam Os caras ficam patrulhando aqui, ó Beleza, vamos ver como é que tá funcionando isso aqui Ah, aqui em cima os recursos São madeira, metal, pedra Comida, acho que esse trigo aqui é comida Tem e-mail aqui também Notícias Ah, pegar aqui, ó Um pote, beleza, pegar um potezinho Aqui Ah, não tem nada Não tem nada pra coletar Calma, temos 24 itens novos aqui Ah, tá Aqui tem face shield, estamina Estamina do Lorde Entendi, entendi, entendi 5 mil VIP points Ó, eu posso usar Pô, louco Ah, VIP duração de uma hora Ganhei um VIP grato de uma hora aqui Reduz o tempo Ah, isso aqui deve ser tempo de construção Isso aqui deve ser tempo de construção Mas peraí, vamos Construir um Iron Mine Ué, mas não era pra evoluir o Coiso? Tá bom, vamos construir uma mina de ferro aqui, ó Pra eles catar ferro Eu acho que aqui Ó o carinha passando aqui com a carroça Eu acho que eles ficam catando ferro sozinhos Né? Então eu vou deixar Vou deixar ele catando ferro ali, ó Construa uma mina de Mina de prata Ah, a primeira é tudo grátis As primeiras é tudo grátis Construir uma mina de prata Treine 20 carinha da Da lança Bora, onde que é? Hum, aqui é onde tem as tropas Aqui é o cara da lança O cara do machado E o cara da espadinha Vou treinar esse cara aqui 40 segundos pra ficar pronto Ó Os bichos ficam Se batendo lá, mano Beleza Venda Heróis Aliança E-mail Mundo Rapaz, eu acho que o jogo aqui é multiplayer, galera Nossa, o que é isso aqui, mano? Tamanho do lobo, véi O lobo quer multiplayer mesmo Os caras aí, ó Vixi Olha os dragão aqui, viado Tem um grifo Acho que isso aqui é um grifo Nossa, o bagulho é multiplayer, galera Eu acho que quando tá com esse negócio aqui, ó Quer dizer que tá protegido ainda Eu acho que tem um tempo de proteção, tá ligado? A gente tem um tempo que a gente tá protegido Depois que sair a proteção Aí o bagulho quebra O pau quebra Tá bom, tá bom Vamos voltar aqui pro nosso castelo Volta lá Ver se os carinhas ficaram prontos 40 O que é isso? Peraí, cadê? Aqui, ó Eles vão pra onde? Pra onde que vocês estão indo? Onde vocês estão indo, doido? Ei, doido Ah, eles vão ficar aqui, né? Ah, aqui eu vejo... Ah, entendi, entendi, entendi Então os soldados ficam aqui Consigo ver quantos que eu tenho Beleza, treinamos 20 O que mais que eu vou fazer? Você evoluiu Poder... Habilidade do Lorde Velocidade de construção Vamos upar Aumenta a velocidade da construção Beleza Construiu barracas Barraquinha é bom, né? Pra acampar, né, galera? Barraquinha pra acampar e tal Tô brincando Você quer coisa de soldado, tá, galera? Pra quem não sabe é a cama Aqui Construir barracas Construir barracas aqui pro soldado Beleza Tem madeira aqui, né? Construiu um hospital? Construiu aqui um postinho de saúde O guerreiro Vai chamar Posto da Dona Zuleide Maria Zuleide Maria Zuleide Pronto, construímos aqui o posto da Maria Zuleide Postinho da Maria Zuleide Tá construído Vamos dar um gol Aumente a parede pro nível 2 A parede já mancha que é aqui, ó A parede é aqui Vamos evoluir ela Nível 2 Não vamos não Porque não tem a forja nível 3 A forja é onde? Pode combinar materiais Pra craftar outros materiais Não posso evoluir Porque não tem a mina nível 2 Olha na mina nível 2 A mina é grata Você vai evoluir ela É nível 2 Agora volta lá na forja Que bagulho É complicado, meu guerreiro Cadê aqui? Esqueci, esqueci Esqueci onde que era Calma aí Ah, é esse de cima Tá Nível 2 Pronto, meu guerreiro Agora o muro Ué O que não deu? Ah, a forja nível 3 Calma aí A forja aqui, ó Nível 3 Ah, tem que evoluir O aeromar primeiro Vixi Roll e play Roll e play, mano O bagulho, ó Nível 3 Agora eu volto aqui Nela Evoluo ela Pro nível 3 Agora O barco O barco O barco O barco O barco O barco Chegou aí Cheio de coisa Ela falou O barco Tá chegando aí Olha o barco aí, ó Tá chegando um barco aí Cheio de bagulho, mano Vão catar aqui O que você trouxe aí, mano? Ah, eles ficam me trazendo Ah, a cada 10 minutos Eles ficam me trazendo coisa Então vai, filho Vai trabalhar pra mim Vai Ah, esse aqui é 3 minutos só Não, esse aqui é 3 horas Meu Deus Tá bom, tá bom Não vamos reclamar, não Porque tá trabalhando de graça, né, mano? Do Rect of the Ancient Não sei que já vai ser Não, nem vou mexer nisso agora, não Calma Quem tá dormindo aqui, mano? Vamos trabalhar aí, ó Vamos trabalhar aí, doido O cara tá dormindo aqui, ó O cinema tá dormindo, ó Ah, aqui tá evoluindo 50 segundos Entendi Mano, entendi Entendi Tô entendendo Tô manjando Fri Ah, evolui rápido Vamos evoluir o muro agora Vamos ver como é que fica o muro Mano, isso aqui é jogo de estratégia, galera Isso aqui pra quem gosta Quem gosta de Lembra da época do Age of Empire Do World of Warcraft Que isso aqui, véi? Tem um mago aqui, mano Ó, o ladinho aí, viado Vamos Mano, eu quero ver o negócio aqui Que que é isso aqui, véi? Isso aqui parece Ah, de acordo com que eu vou evoluindo Ele vai andando aqui Eu vou coletando as recompensas Entendi, entendi Entendi, meu guerra Vamos seguir as missões Que tá seguindo bom Upgrade pro nível 3 Ai, de graça Bora Ixi Ó Pula Meu lord O altar do dragão O altar do dragão O altar do dragão é esse aqui? A citadela tem que tá level 15 Pra você pegar o altar do dragão Caralho, eu vou ter um dragão, véi Foda-me Um dragão é top, mano Ah, posso coletar a recompensa aqui, ó Alguma coisa pra coletar? Login? Login já coletei Progresso Coloca a citadela no level 5 Elimine o monstro Mano, vamos matar alguma coisa aí, véi Pra não ver como é que é Eu sou desses mesmo, véi Vou matar o mundo aqui Deixa eu ver um bicho Vou meter ele a porrada num bicho aqui, véi Cadê um bicho? Esse bicho aqui é level 1, mano Eu vou meter ele a borracha nele Será que dá? 102 de ataque? Que isso? Acho que eu vou com o pedreiro Dá não Vou ter com ela mesmo Bora, é tu mesmo, véi Bora Mete a mão Essa porra, o pau tá quebrando Lá vai ela, cavalinha Calma, speed up Não, calma, calma Vai ser ela mesmo Você tá botando esse bicho aí, véi Maria, o nome dele é Maria Vai Maria Vai Maria Que isso, mano Ela matou? Ih, foi fácil, hein Matou não, matou não Calma, matou não Calma, calma, calma Que? Ah, que susto Eu sei que ela tinha morrido Ô, louca Aí sim, ó Ó Ah, entendi Então eu posso mandar a Maria Passar o rodo na galera Em volta do castelo Ah, entendi Tá suave, tá suave Maria tá voltando Não, entendi, pô Foi fácil Isso aqui foi fácil Foi isso, foi isso É o primeiro bicho, né mano Vamos, onde é que ela tava vendo aqui os negócios lá mesmo Foi isso aqui, ó É de graça, amor Arqueiro, cavaleiro Vixe, liberou um monte de coisa, véi Cata puta Que, tô clicando, vai Aqui, ó Tem meu soldadinho, tá aí, ó Ó, tem como fazer catapulta Cavalo O bagulho tá ficando O bagulho tá ficando estranho Onde é que era que eu coletava Aqui, ó Aí Onde é que eu coloquei aqueles negócios pela hora Eu esqueci, véi Ela tirou meu Opa, chegou e-mail pra nós aqui, ó Vamos ver Mostra Ah, aqui mostra que ela Que? Isso aqui é a vida que ela perdeu? Nossa, o bicho rebentou ela, véi Ah, ai A Maria tá ferida Como é que eu faço pra curar a Maria, véi Um monte de coisa pra adicionar nela Mano, ela tá sem vida? Ah, é level 10 Não pode focar na Maria A Maria é level 5 Então, galera, entendi Você tem que evoluir os heróis E fazer as tropas pra guerra, entendi É massa, pô É tipo o Age of Empires, mano Age of Empires Peguei training grounds pra nível 2 Isso já fiz, véi Aí, ó Toma Vou letar mais um pouco Isso Vou letar... Opa Ah, se eu clicar aqui... Ah, entendi, véi O que é isso aqui, mano? Age of Empires, level 5 E coleta o seu castelo, resursos Ah, entendi Isso aqui é pra coletar os resursos do castelo Mas tem que ser VIP level 5 Beleza Aqui a gente pode construir mais alguma coisa Mano, por que que o cara tá dormindo aqui, véi Não tá trabalhando? Pô, vai trabalhar aí, mano Eu vou ler cor de arqueiro Ó, galera, arqueiro Arqueiro é massa Deixa eu ver aqui Pra todo mundo dormir nesse castelo O povo preguiçoso, véi Deixa eu treinar os arqueiros aqui, véi Deixa eu treinar os arqueiros Shortbowmen, Crossbowmen e Longbowmen Vamos treinar isso aqui que nós só temos esse 7 minutos Meu amigo É muito tempo, véi Vamos meus cavalinhos Vamos meus cavalinhos aqui Que nós temos de cavalinhos aqui, véi Cavalaria leve Vamos treinar essa cavalaria leve também Nossa, mano É muito demorado aqui Vamos treinar isso aqui também Vai, treinar tudo Battery Hum Isso aqui é de quebrar Quebrar parede, véi Quebrar muro Eu não vou atacar ninguém agora Vou só treinar só pra ficar aqui bonitinho aqui, ó Só pra ficar no esquema Temos aqui a catarata do Niagra Evento, novo evento Vamos clicar aqui, véi Que que é isso? Ah, é aqui que eu queria vir, ó Viu? Matar o monstro, é isso mesmo Vim aqui, certinho Usa speed 20 vezes Pegue nível 10 Pegue nível 7 Nossa, aqui vai ganhar 100 de cada, véi What? Muito soldado, mano Mano, várias Tem muita coisa fazendo joguinho aqui, mano Battlefield é o que? É campo de batalha Mas como é que é isso? Por que eu não posso? Ah, tem que ser nível 5, ó Nossa, tem um monte de cara aqui pra matar Team Deathmatch Battle Royale Town Mod Arena Ah, isso aqui é contra Contra outros players também, mano Battle Royale Olha aqui, clã Battle Royale Tá me zoando que o joguinho tem Battle Royale, viado Porra, mó louco, véi Ué, mais um evento Tã, tã, tã Ué, cadê? Tem alguma coisa aqui que eu deixei passar É isso? Não O que eu deixei passar aqui, véi É isso? Ué Não entendi Eu não entendi Eu deixei alguma coisa que eu passava, mano Eu não entendi o que ele falou Não entendi, mano Treinar Tem que treinar 30 desse guerreiro aqui, ó Ah, que animal Eu não Eu não tinha mandado treinar não, véi Pera aí Tem que ligar aqui duas vezes, ó Agora sim Ah, tá Entendi Nossa, olha o cara conseguindo catapulto aqui Soldadinho aqui Ah, vamos coletar aqui prata Mano, o jogo é complexo, galera O jogo é complexo, tem muita coisa a fazer É um jogo estilo de Age of Fires, mano É um jogo de estratégia Sem gostar do jogo estratégia Que é bom você passar um tempo Você está lá no seu telefone aí Se não está lá pelo BlueStacks Aqui também no seu computador É bom passar um tempo, né, galera Mas, mano Eu vou ficar com esse vídeo por aqui O vídeo já é longo, mano O jogo é muito maior do que eu pensei Muito mais complexo do que eu pensei E se você gostou, galera Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo aí se você gostou Deixa um comentário aqui embaixo Se você joga algum jogo de estratégia Comenta aqui embaixo qual o jogo O nome do jogo Bota o nome do jogo que você joga aí embaixo Por favor, tá bom Os links vão estar na descrição Não esquece de avaliar o vídeo Deixar o seu like Não esquece de se inscrever no canal Se você não está inscrito Temos vídeos de live todos os dias Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um grande abraço E tchau É nóis